Música Fala galera, beleza? Eu sou o Cacabarros e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse pedal aqui ó O Fishman Aura Spectrum DI Pra mim, esse aqui é o melhor pedal de violão que eu já vi Porque ele é muito louco, eu vou explicar pra vocês o porquê, beleza? Mas antes de eu explicar pra vocês porquê que esse pedal é animal Eu já vou pedir pra você que por favor se inscreva aí no canal, deixe seu like, fique à vontade aí nos comentários, tá bom? E ó, aqui na descrição do vídeo vai ter um link onde você vai poder conferir o meu amigo Marcelo Barbosa Falando sobre esse pedal também lá no canal da Pigtars Ele acabou de fazer uma turnê aí né, na verdade ele tá no meio da turnê, só deu uma pausa Com o grande Fabio Lione e ele tá usando esse pedal Então é legal você ir lá e ver as impressões dele né, sobre esse pedal aqui que tá usando ao vivo e tal Então vai lá no canal da Pigtars, vai tá o link aí na descrição, tá bom? Aproveita e se inscreve lá no canal da Pigtars também, deixa o like lá Enfim, tamo junto, beleza? Mas aqui eu vou falar um pouco né, sobre esse pedal que eu achei animal, vou deixar as minhas impressões né E como é que funciona? Esse pedal aqui, ele tem essa tecnologia né, Aura Acoustic Image Ele vai misturar o som do seu violão, do captador de rastilho né, com o som de violões famosos né, captados aí com microfones famosos Isso nada mais é do que a tecnologia Impulse Response né, quem é guitarrista já tá ou pelo menos deveria tá acostumado aí com essa tecnologia né, do Impulse Response Onde a gente tem arquivos aí né, que vão somar na sonoridade né, no caso aqui do violão Então ele é muito interessante, você vai né, ele tem aqui esse botão aqui o Select né, pra você escolher até 16 imagens diferentes né A partir aí dos microfones famosos, de violões famosos, tô falando de modelos de Gibson, Taylor, Martin, enfim Esses violões top de linha aí do mercado tá, então você tem o seu violão né, aí você vai através aqui ou do próprio seletor aqui Ou do software né, do pedal, você vai escolher um violão, um modelo de violão que se assimila com o violão que você tá usando Então se você tiver usando um violão folk, um violão jumbo, você vai poder escolher e aí você pode colocar a marca, o modelo Ou se você já tiver um violão top de linha né, inclusive o Marcelo fala isso lá no vídeo dele né, que ele usa um Taylor já bem legal Ele consegue escolher o próprio violão dele né, e aí a partir disso ele vai colocando lá microfones diferentes, captações diferentes Pra misturar através do botão de blend aqui do pedal e meu, o resultado é sensacional Vocês vão conferir aqui no vídeo, vocês vão ver só que legal que é, então pra mim esse pedal aqui, ele vale muito a pena Pra quem grava, pra quem toca ao vivo com violão né, é bem legal mesmo, vocês vão ver que é animal, certo? Então eu vou falar um pouco aqui dos recursos dele né, começando com a tecnologia premiada Aura Acoustic Imaging Ele tem 128 imagens pré-selecionadas com instrumentos acústicos e microfones mais populares do mercado Ele tem um pré-amplificador de instrumento com saída balanceada XLRDI Controle de volume, blend e seleção de imagem Equalizador de 3 bandas né, com grave, médio e agudo Compressor Também um anti-feedback automático com até 3 estágios O afinador cromático integrado com bypass ou mudo 16 locais de imagem configuráveis pelo usuário Interface USB para download de imagens da Aura Image Gallery com o software incluso Seletor feedback fighting phase E ele também tem um DI automático né, de ground lifting pra cancelamento de ruídos indesejados Beleza? Então agora eu vou mostrar na prática aqui todos esses recursos que eu acabei de comentar aqui com vocês E aí vamos conferir aqui Vou mostrar todas as funções do pedal aqui e tocar também Beleza? Então chega mais Vamos lá então mostrar as funcionalidades aqui do pedal né E a primeira coisa a se fazer quando liga o pedal aqui é regular o volume de entrada do seu instrumento Isso a gente vai fazer através do botão de trim aqui do lado tá Então você gira ele todo no sentido horário pra ele ficar no máximo E aí você vai tocando bem forte tá com a sua mão direita aqui no violão Pode fazer um acorde aí normal E você vai perceber que vai acender essa luz vermelha aqui tá E você vai diminuindo o volume ali do trim Quando a luz vermelha parar de acender é porque tá num volume legal pra você trabalhar Beleza? E aí você deixa já regulado Tem também um botão de fase né, phase aqui do lado Que o fabricante recomenda você testar as duas posições pra ver qual fica melhor Porque ele ajuda no corte do feedback tá Então você testa aí as duas posições né E aí a gente tem aqui os controles tá Do pedal né O volume que vai servir pro volume né O select aqui né, essa chave seletora aqui que gira Que é pra selecionar as 16 imagens né Uma das 16, onde estão aqui os microfones né Baseados aí nos violões famosos e microfones famosos também né Que foram gravados Tem aqui o blend que eu vou deixar zerado Pra gente começar ouvindo só o som do violão né Mas ele é o que vai fazer a mistura das imagens Tem aqui uma outra chave seletora aqui de 8 posições né Pra você escolher o tipo de violão que você tá trabalhando Aí aqui temos um equalizador de 3 bandas né Grave, médio e agudo Tem também o compressor Aqui o botão de anti-feedback Esse botão ele é bem legal Mas aqui não vai ter como usar Porque eu tô num home studio Então o volume não é alto o suficiente pra gerar um feedback né Mas assim, se você tiver tocando num lugar que o volume esteja muito alto E o violão esteja gerando feedback É só você segurar ele pressionado Que ele mesmo vai fazer a seleção das frequências e vai cortar Então ele seleciona até 3 frequências tá E faz o corte pra você não ter feedback A gente tem aqui também o botão de afinador Quando você pressiona ele liga o afinador E desativa o sinal do pedal tá Agora falando sobre entradas e saídas A gente tem aqui a entrada de P10 né O IN aqui desse lado E também tem o USB aqui A saída aqui tem o ALT Também tem o FX loop Pra você usar no loop de efeitos E tem também aqui em cima a saída balanceada Que eu tô usando né O cabo XLR Beleza, agora vamos lá então Pra vocês ouvirem né Primeiro o volume Volume zerado Não vai ter som do violão Mas aí quando eu coloco 50% Já começa a chegar né Aí agora 100% Fica alto pra caramba Mas Só pra vocês verem até onde chega Vou deixar ele aqui em 50% Já tá bom demais Antes da gente usar aqui né Vou mostrar o equalizador atuando Que no caso o grave né Zerado 50% E 100% Beleza Agora o médio Zerado 50% 50% E 100% O legal é que os seletores aqui Eles tem uma marcação Que você sente quando chega no meio né 50% Então é bem bacana pra ter de referência aqui E aí o agudo Zerado 50% 50% E 100% Beleza Então ó Esse violão já é um violão equilibrado Então eu vou deixar tudo em 50% E aqui tem o compressor né Compressor zerado 50% E 100% E 100% Beleza Bom também vou deixar aqui no meio o compressor Que pra mim já tá bom assim O blend tá aqui no zero Que agora a gente vai aqui Pra grande sacada do pedal Que é o gerador de imagens Aqui né Os impulses Pra gente misturar com o som do violão Então a primeira coisa a se fazer É escolher o modelo de violão Que mais combina com o seu aqui Do lado Tá e aqui que é onde a galera peca No uso desse pedal Por que? Se eu não tô com o violão de nylon Não tem por que eu colocar aqui Seleção de violão de nylon E se eu não tô com o violão de 12 cordas Também não tem por que eu selecionar aqui 12 cordas né Então eu vou pegar aqui O modelo que mais combina No caso aqui eu tô usando um violão Que é Dreadnought né Ou melhor ainda Eu vou usar aqui a seleção do User Images né Que é a seleção onde você Consegue alterar lá dentro do software Que aí as 16 imagens São programáveis Você escolhe né Então pra cada seleção Dessa daqui Tem 16 imagens diferentes E pro último Que é o User Image Você consegue mudar Essas 16 Pra adaptar o violão Que você vai usar Isso é muito interessante Então eu vou mostrar aqui pra vocês 3 imagens Que eu selecionei pra usar Com esse violão aqui Que eu tô gravando Tá E aí vocês vão ver Mas lembrando que você tem Até 16 diferentes Tá Em cada uma aqui Pra você poder programar Isso é muito bacana Mas não se esqueça de Se você não for usar o preset Ou melhor Se você não for usar o software Escolha um aqui Que combina com o violão Que você tá usando Pra você poder extrair o melhor Do pedal Certo? Então ó Vamos lá Blend no zero A imagem aqui A imagem aqui é a número 2 Que eu coloquei Dentro do software Vamos ouvir som do violão puro Agora ó Vou fazer 50% Pra vocês verem Como já muda bastante Agora ó 100% Legal né E aí o blend Você vai poder controlar O quanto você quer ouvir Do seu violão puro E o quanto você quer ouvir Da imagem gerada aqui Pra ter a mistura ideal Certo? Aí outra aqui Que eu preparei pra vocês É o número 10 Tá? Então ó Imagem 10 Zerado 50% E 100% Isso aí Legal demais né Então o pedal Ele é sensacional É um excelente recurso Pra você utilizar Em gravações Em shows Ao vivo Independente do tamanho Do local que você vai tocar Você vai ter um upgrade Muito significativo Aí No som do seu violão Tá bom? E é isso aí E se você for usar Pra gravar Você não vai precisar Gastar Uma fortuna Pra ter vários microfones Diferentes Já vai ter aí Aqui Direto no pedal Vários microfones Diferentes Captados aí Captando né Os violões mais famosos Do mercado Pra você misturar Com o som do seu Fica muito bom o resultado Beleza? Então esse Foi o pedal Aura Spectrum Da Fishman É isso aí galera Esse foi o Aura Spectrum DI Da Fishman Pedal que você encontra Lá na Pigtars Então ó Vou deixar o link Do site aí Também na descrição Mas o site Também tá aparecendo Na tela Só você entrar lá No site Fazer suas compras Faz a festa lá Tá bom? E manda bala Então um grande abraço A gente se vê Nos próximos vídeos E tamo junto É nóis Valeu Tchau